O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso Hoje está de parabéns ao bebê da casa O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso Hoje está de parabéns ao bebê da casa O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso Hoje está de parabéns ao bebê da casa O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso Hoje está de parabéns ao bebê da casa O atorinho é tão lindo, é tão carinhoso O atorinho é tão carinhoso Ai, ai, oh mãe, eu quero o Antônio Ai, oh mãe, eu quero o Antônio Ai, oh mãe, ele é bebê do pai, olha-me de mãe Ele é para o Antônio e o Antônio Para o Antônio e o Antônio Para o Antônio e o Antônio É tão carinhoso, hoje está de parabéns É uma vela calça, o Antônio e o Antônio É tão carinhoso, o Antônio e o Antônio É tão carinhoso, hoje está de parabéns É uma vela calça, o Antônio e o Antônio É tão carinhoso, hoje está de parabéns É uma vela calça, o Antônio 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 É tão carinhoso, o jantar da palavra, é só uma vela calça, o autorinho é tolido, é tão carinhoso. É tão carinhoso, o jantar da palavra, é só uma vela calça, o autorinho é tolido, é tão carinhoso. É tão carinhoso, o autorinho é tolido, é tão carinhoso, é tão carinhoso, é tão carinhoso. É tão carinhoso, é tão carinhoso.